É, já tá tão chato, né? Aí já é só uma coisa Repara que eu já tô, me prepara que eu já tô Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passar não me é deiter E o terceiro é se arrepender Se eu me dar e me doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar pra gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar com a gente ir pra outra hora E quando se levanta já passou Quando eu vou olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passar não me é deiter E o terceiro é se arrepender Se eu me dar e me doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar com a gente ir pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave embora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar com a gente ir pra outra hora E quando se levanta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora E quando se levanta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora